Sobre esse assunto, porque a gente há 12, ou meio dia e 13, 2022 termina com o recorde de motoristas flagrados dirigindo alcoolizado no estado do Rio de Janeiro. É o maior índice em 10 anos. Aí você já sabe, a gente fala que direção e carro não combina, né? Dirigir e estar alcoolizado não combina. Só que muita gente acaba fazendo isso no dia a dia e pode causar mortes. Na tela. Até o último domingo, a Lei Seca flagrou 33.350 motoristas dirigindo alcoolizados no Rio de Janeiro. 88 a mais do que em 2012, um ano recorde de registros. Só no fim de semana de Natal, 3.654 motoristas foram abordados pelos agentes de fiscalização. 568 foram reprovados no teste ou se negaram a fazê-lo. Niterói apresentou o maior índice de motoristas flagrados alcoolizados no estado neste fim de semana de Natal. E nem todos os casos entraram para a contagem. O motorista que bateu no carro onde estava David apenas um mês e 15 dias, também tinha ingerido bebida alcoólica antes de pegar o carro. Segundo a Polícia Civil, o teste de alcoolimia de Lucas Azeredo Araújo apresentou o resultado positivo, mas sem perda da capacidade psicomotora. Ele vai responder em liberdade por homicídio culposo e por lesão corporal culposa. Os pais de David ainda vão ser ouvidos na delegacia.